Bando de Marombeiros, beleza? Meu nome é Rony Guimarães E hoje eu tenho aqui com meu parceiro Lucas Braga É isso aí, nós vamos fazer um treinão monstro aí pra vocês É, eu quero que vocês já se inscrevem no canal Vai lá no canal do Moed, Moed, gente É isso aí, assiste, confere o vídeo aí Que é nóis, tamo junto Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí